De hoje em diante vou viver minha vida bem diferente Vou viver sozinho, livre de tudo, sem amar ninguém De hoje em diante jamais serei escravo do amor Livre de tudo, livre no mundo, livre de alguém Os amores que eu tive não deixaram saudade Perdi meu tempo, amei demais sem ser amado Mas de hoje em diante o meu viver vai ser bem diferente Jamais serei escravo do amor Pra nunca mais ser enganado Os amores que eu tive Não deixaram saudade Perdi meu tempo, amei demais sem ser amado Mas de hoje em diante o meu viver vai ser bem diferente Jamais serei escravo do amor Pra nunca mais ser enganado Você foi quem pediu separação E não me disse ao menos um adeus Partiu até sorrindo do meu pranto E me disse ainda Nosso amor morreu Porque você voltou ao mesmo ninho Do jeito de quem quer pedir perdão Talvez o mundo lhe ensinou E dos caminhos que você passou Restou-lhe apenas a desilusão Talvez o mundo lhe ensinou E dos caminhos que você passou Restou-lhe apenas a desilusão Se você partiu Se você partiu foi porque quis Eu não mandei Eu até pedir para ficar Não me atendeu Se você voltou foi porque quis Eu não chamei Agora quem não quer sou eu Porque você voltou ao mesmo ninho Com o jeito de quem quer pedir perdão Talvez o mundo lhe ensinou E dos caminhos que você passou Restou-lhe apenas a desilusão Talvez o mundo lhe ensinou E dos caminhos que você passou Restou-lhe apenas a desilusão Se você partiu Se você partiu foi porque quis Eu não mandei Eu até pedir para ficar Não me atendeu Se você voltou foi porque quis Eu não chamei Agora quem não quer sou eu Eu não chamei Hoje eu quero flores perfumadas Minha paz e o paraíso é nosso lar Brindemos esse amor com um abraço Se eu pudesse, faria o tempo parar Hoje é mais um dia de ternura Mais um ano de amor e nunca paz Aniversário do nosso casamento Esta data não esqueça mais Obrigado, minha querida esposa Por esse amor que tens a me dedicado Eu me sinto um esposo tão feliz Obrigado, querida, obrigado Hoje é mais um dia de ternura Mais um ano de amor e nunca paz Aniversário do nosso casamento Esta data não esqueça mais Obrigado, minha querida esposa Por esse amor que tens a me dedicado Eu me sinto um esposo tão feliz Obrigado, querida, obrigado Eu me sinto um dia de ternura Brigamos mais uma vez Será que hoje, amor, vai ser o fim? Eu não chorei por ti Não choraste por mim Será que sempre no amor O final é assim? Saibas, daqui por diante E ficaremos sós A emoção do adeus Até me empaga a voz E de falar demais Mas não sou capaz Sentir a imensa mágoa Que chegando vem E a tristeza E a tristeza Que um adeus contém E como dói o amor Quando se desfaz Daibas Daibas, daqui por diante E ficaremos sós A emoção do adeus A emoção do adeus Até me empaga a voz E de falar demais Não sou capaz Sentir a imensa mágoa Que chegando vem E a tristeza E a tristeza Que um adeus contém E como dói o amor Quando se desfaz A emoção do adeus A emoção do adeus Eu sou pobre, mas te amo cegamente Por eu ser pobre não devias me deixar Um moço pobre poderá ser bom e expulso Nem só os ricos têm direito de amar Com o dinheiro não se compra um lar feliz Com o dinheiro só se compra a ilusão Quem despreza um grande amor pelo dinheiro Tem no peito um malvado coração Quem despreza um grande amor pelo dinheiro Tem no peito um malvado coração Um dia saberás que estás errada E talvez enfrentarás a realidade Podes voltar que os meus braços te esperam Só não posso te oferecer conforto Mas junto a mim tu terás felicidade Um dia saberás que estás errada E talvez enfrentarás a realidade Podes voltar que os meus braços te esperam Só não posso te oferecer conforto Mas junto a mim tu terás felicidade Você agora está tão diferente Você agora está tão diferente Já não me olha com aquele mesmo olhar Nunca mais ouvi palavras amorosas O seu jeito é de quem quer me abandonar No começo nosso amor era tão lindo Porém agora você quer me ver chorar No começo eu fui tudo em sua vida Nosso lar era um paraíso em flor Mas depois eu fui tudo em sua vida Hoje em dia não há mais aquele amor No começo me chamava de benzinho Hoje em dia tudo é tão diferente Não mereço ser tratado com desprezo Porque eu lhe amo e amarei eternamente Não mereço ser tratado com desprezo Porque eu lhe amo e amarei eternamente Nunca mais ouvi palavras amorosas O seu jeito é de quem quer me abandonar No começo nosso amor era tão lindo Porém agora você quer me ver chorar No começo eu fui tudo em sua vida Nosso lar era um paraíso em flor Mas depois eu fui tudo em sua vida Mas depois você ficou tão diferente Hoje em dia não há mais aquele amor Hoje em dia não há mais aquele amor No começo me chamava de benzinho Hoje em dia tudo é tão diferente Não mereço ser tratado com desprezo Porque eu lhe amo e amarei eternamente Não mereço ser tratado com desprezo Porque eu lhe amo e amarei eternamente Porque eu lhe amo e amarei eternamente Porque eu lhe amo e amarei eternamente Ela se foi Na madrugada Não disse adeus Não disse nada E eu fiquei tão só Em minha mesa Amarcando a cruel certeza Chegamos a um ponto final Outros amores Eu posso ter Mas de saudade Eu vou sofrer Eu sempre andei atrás De quem não me quer bem Mas desta vez Eu vou pedir a Deus também Para que me livre Deste grande mal Outros amores Eu posso ter Eu posso ter Mas de saudade Eu vou sofrer Eu sempre andei atrás De quem não me quer bem Mas desta vez Eu vou pedir a Deus também Para que me livre Deste grande mal Meu mundo É muito diferente Bem diferente Do mundo de outros mais Meu mundo é um mundo muito ingrato Nunca tive um grande amor Para ter paz Meu mundo é um mundo muito ingrato Meu mundo é um mundo muito ingrato Nunca tive um grande amor Para ter paz Não tive a sorte de prender Com meus carinhos Aquele alguém que foi o meu primeiro amor Eu vivo procurando o lenitivo E a cada instante A cada instante aumenta mais A minha dor Meu mundo é um mundo muito ingrato Não consigo esquecer aquele amor Meu mundo é um mundo muito ingrato Não consigo esquecer aquele amor Meu mundo é um mundo muito ingrato Meu mundo é um mundo muito ingrato Nunca tive um grande amor Para ter paz Meu mundo é um mundo muito ingrato Meu mundo é um mundo muito ingrato Não consigo esquecer aquele amor Meu mundo é um mundo muito ingrato Meu mundo é um mundo muito ingrato Não consigo esquecer aquele amor Meu mundo é um mundo muito ingrato Por que morrer e tem perdido Então é que na parte Lá é um mundo que se divertiu Sua beleza com o tempo vai embora Em vez de rir, você virá chorar comigo O nosso amor durou somente uma semana E eu pensava conservá-lo a vida inteira Eu não contei que você fosse Leviana Pois Leviana faz amor de brincadeira Meu coração por ser menino acreditou Em tudo aquilo que você lhe prometeu Logo depois que a semana se acabou Você matou aquele amor que reviveu Ouvi dizer que outro alguém agora mesmo Tem os carinhos e os beijos que eram meus É candidato para um dia dar a esmo Sem o bilhete, um aceno, um adeus Um dia desse também chega a sua hora E você fica como eu ao desabrigo Sua beleza com o tempo vai embora Em vez de rir, você virá chorar comigo O nosso amor durou somente uma semana E eu pensava conservá-lo a vida inteira Eu não contei que você fosse Leviana Pois Leviana faz amor de brincadeira Meu coração por ser menino acreditou Em tudo aquilo que você lhe prometeu Em tudo aquilo que você lhe prometeu Logo depois que a semana se acabou Você matou Você matou aquele amor que reviveu Ouvi dizer que outro alguém agora mesmo Tem os carinhos e os beijos que eram meus É candidato para um dia dar a esmo Sem o bilhete, um aceno, um adeus Um dia desse também chega a sua hora E você fica como eu ao desabrigo Tua beleza com o tempo vai embora Em vez de rir, você virá chorar comigo Amigo, por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Que esta cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Quero para o tempo Tem no peito uma paixão Que é uma paixão Que o homem quando chora Amigo, que esta cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu acreditei demais no amor Pensando que estava sendo amado Pensei que estava sendo muito feliz Fracassei, pois estava sendo enganado Todo o amor que tinha em mim Eu dei a ela Porém ela não quis aproveitar Agora para mim ela morreu Com certeza já tem outro em meu lugar Desejo que ela seja bem feliz Que tenha outro amor igual ao meu Eu ficarei aqui com a minha dor Na verdade quem gosta de mim sou eu Agora eu vou viver sozinho E nunca mais gelei de amar a outro alguém Eu tenho que me conformar com a minha sorte Eu tenho que me conformar com a minha sorte Existem muitos que por amor sofrem também Desejo que ela seja bem feliz Que tenha outro amor igual ao meu Que tenha outro amor igual ao meu Eu ficarei aqui com a minha dor Na verdade Na verdade quem gosta de mim sou eu Agora eu vou viver sozinho Agora eu vou viver sozinho E nunca mais gelei de amar a outro alguém Eu tenho que me conformar com a minha sorte Existem muitos que por amor sofrem também Eu tenho que me conformar com a minha sorte Existem muitos que por amor sofrem também Eu tenho que conformar com a minha sorte Eu tenho que conformar com a minha sorte Eu tenho que conformar com a minha sorte Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida Eu já vou embora Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida Eu já vou embora Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida Pede ao Santo Antônio Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida Pra sonhar comigo, querida Pede ao Santo Antônio Pede ao Santo Antônio Pede ao Santo Antônio Pra sonhar comigo, querida, pede ao Santo Antônio Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida, pede ao Santo Antônio Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida, eu já vou embora Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida, eu já vou embora Querida, já está na hora